É show papai E aí galera Que acompanha o canal Marcos Motos Beleza gente Galera vocês sabem que eu envio moto pra todo o Brasil E hoje eu vou fazer uma Sumprida, estou indo agora Eu e o Alif Do canal Garage 4 Tempos estar juntos E o Sérgio do canal O meu rolê foi É Estava brincando aqui, está me zoando galera Para ficar mais original o negócio É que ele nem ia falar do meu canal É o filho da mãe Depois vai lá Gente, vou fazer uma surpresa Para esse cliente, é um cara bacana Estou indo eu mesmo levar a moto Até a casa dele Uma bike last 4 tempos, partida elétrica 4 marchas Exclusivo só aqui com o Marcos Quer comprar uma também me chama no zap E aproveitando No final desse vídeo Vou fazer o sorteio daquele Pix dos 100 reais Lá do Instagram Beleza? É o... Vem comigo Vamos até o Ubatuba agora Vem comigo que vai ser show E no final o sorteio do Pix dos 100 reais É show papai Vem, vem É isso aí galera Nós estamos a caminho aqui de Ubatuba Olha quem está ali atrás Dá um oi, dá Não, a Movilete Sai daí É a Movilete Olha lá onde ela está Bem 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 protegida Com airbag Deixa eu ver se meus dentes estão sujos Não pô Vamos fazer um ranguinho E vamos descer a serra agora Mentira Já tem mais Vamos acessar o carro primeiro Olha galera Ainda estamos a caminho de Ubatuba Olha isso aqui gente Não enxerga nada na serra Mas eu vou levar essa Movilete até Ubatuba hein Olha isso gente Olha a natureza Show hein Vamos lá Esperamos que a próxima tela já seja lá na casa do cliente Uhul É isso aí galera Chegamos Graças a Deus Chegamos em Ubatuba Estou aqui com a família do Jameson Do seu Cícero Que é o proprietário da Movilete Está feliz seu Cícero? Estou feliz demais Show de bola hein É isso aí Vocês viram aí que o Marcos Entrega a moto em qualquer lugar do Brasil E dessa vez eu vim até a casa aqui do cliente E conheci aqui o Jerno Um cara bacana Com uma Mob 400 Então quem quer fazer igual ele Está me chamando no WhatsApp E é isso aí Lembrando daqui a pouquinho É o sorteio do Pix de 100 reais Beleza? No final do vídeo eu ponho o ganhador lá Amigo Muito obrigado Sua família Parabéns Meu irmão E a moto te ajuda aí Facilita Valeu, valeu Até o Ares Dá tchau Tchau também Tchau Valeu Falou mano Deus te abençoe Gente Deus abençoe Obrigado Obrigado É isso aí Marcos Depois vou informar para vocês Porque eu tirei o Xinerai E agora vai ser só o Marcos Motos Vou fazer um vídeo explicando isso aí para vocês Mas É mais duvidades Mais coisas legais aí para a gente Então agora vamos para o sorteio do Pix de 100 reais Quem vai ser o ganhador? Que aqui o Marcos é show papai O maior vendedor de ciclomotores do Brasil E a prova está aí no canal do Youtube Vamos para o sorteio E vamos ao sorteio 4, 3, 2, 1 Parabéns Kawanda Underline 172 Ganhador do Pix de 100 reais É isso aí gente Fé no pai que o mal cai O que nos une é maior do que o que nos separa Até o próximo vídeo Valeu